A polícia está investigando a morte de uma mulher um dia depois de fazer uma hidrolipo numa clínica em Duque de Caxias. Os parentes da Rosemary de Freitas, de 50 anos, dizem que ela passou mal, chegou a ser atendida novamente pelo médico que fez o procedimento, mas aí o que aconteceu, Ana? Ele fugiu, de acordo com os parentes, eles disseram que esse médico fugiu depois que ele percebeu que a mulher estava morta. A gente vai conversar com o Benhur Correia ao vivo, que tem mais informações sobre essa história. Benhur, bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Mônica. Olha, a gente está aqui em frente à 59ª Delegacia de Polícia Civil, que está investigando esse caso. A morte da Rosemary aconteceu nessa terça-feira. Vamos explicar o que aconteceu exatamente. Ela procurou uma clínica chamada CEMEAR, que fica aqui em Duque de Caxias, para fazer um procedimento conhecido como hidrolipo, que é uma lipo que usa uma anestesia local, ou seja, o paciente fica acordado durante todo o procedimento. O procedimento foi feito na segunda-feira, ela recebeu alta, voltou para casa. E aí, na terça, os familiares afirmam que ela começou a sentir algumas dores. E que a recomendação, caso isso acontecesse, era levar ela de volta na clínica. Foi o que eles fizeram. Levaram ela de volta na clínica. Mas ela já chegou tendo um princípio de parada cardíaca. Então, o médico responsável pela clínica, identificado como Ronald Henty da Rocha, ele atendeu a paciente de novo, tentou fazer alguns processos de reanimação e não conseguiu. Foi a partir daí que a coisa começou a ficar toda estranha. Os familiares afirmaram que foi recolhido da clínica, o médico acabou fugindo sem dar o atestado de óbito. Ele mesmo se desesperou no local. E, por isso, os familiares desconfiam de tudo que aconteceu ali. Eles mesmos não sabem explicar o que a Rosemary estava sentindo ou não. Então, a gente chegou a conversar com alguns dos parentes que acompanharam todo esse processo da Rosemary, tanto a saída da clínica, quanto ela passando mãe em casa, voltando para a clínica e indo a óbito. Vamos ouvir o que falou uma prima dela. O médico estava lá aguardando ela. Chegou lá e ele começou a reanimar ela. Eu falei, não tem um aparelho para dar um choque nela, botar ela no oxigênio, porque ela está desfalecendo. E ele começou a fazer massagem cardíaca nela, assoprando a boca dela. E ele pedindo perdão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fiz tudo o que eu pude fazer. Eles falaram isso, que era para levá-la para lá, porque tinha suporte. Como é que não tem suporte? Ela morreu ali, morreu nos braços dele. Como é que é isso? Ela fugiu. Ele fugiu. Simplesmente ele fez errado. Ele sabe o que ele fez, né? A gente que não sabe. A gente só sabe que a gente perdeu ela. O médico Ronald da Rocha se identifica nas redes sociais como o responsável clínico pela clínica SEMEAR. No currículo dele também, em redes sociais, ele afirma que já trabalhou no hospital da Marinha, no hospital Arsenal da Marinha. Então, a gente está checando todas essas informações ainda. O caso está sendo investigado aqui pela 59ª Delegacia de Polícia Civil. Eles afirmam que já estão ouvindo as testemunhas, já estão fazendo diligências para entender tudo o que aconteceu com a Rosemary. É importante que fique muito claro. Esses procedimentos têm que ser feitos em clínicas autorizadas, sempre com acompanhamento médico. É um procedimento que está muito popular hoje em dia por ser mais barato do que uma lipo convencional. A hidrolipo age em locais específicos e aí ela acaba sendo muito procurada. Não é o primeiro caso que a gente vê de uma pessoa que se submete a um procedimento e acaba ou morrendo ou tendo consequências sérias por causa de erros em procedimentos estéticos. A gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento dessa investigação. Infelizmente, para os parentes da Rosemary, vai ficar essa sensação de que perderam uma parte da família, perderam um membro querido da família. Mônica, Ana Paula? É, isso aí. Triste história, né? Bem, obrigada pelas suas informações. Lembrando, né, Ana Paula, que há pouco mais de um mês a gente teve um outro caso também. A diarista Maria Jean de Marte, há 39 anos, e também morreu depois de um procedimento exatamente como esse, a tal da hidrolipo. Então, é extremamente importante que ao se decidir fazer um procedimento como esse, você procure um médico capacitado, um médico... Pesquise o histórico desse médico, né, sabe se ele tem registro, se está tudo regulado, autorizado a fazer procedimento. Uma clínica que tenha condições de oferecer um suporte em caso de emergência, caso haja alguma complicação, né? Essas são informações tão importantes para o paciente antes de optar por um procedimento como esse, né? E desconfiar também do preço, Mônica. Se tiver muito barato, desconfia, verifica, pesquisa, porque não é a primeira vez que a gente mostra, infelizmente, pessoas perdendo a vida por causa desse tipo de procedimento. As investigações vão dar continuidade aqui para saber exatamente o que aconteceu, mas é importante ficar sempre muito atento. É, os nossos sentimentos aí, então, é a família da Rosemary, né? As investigações vão dar continuidade aqui.